Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje são as minhas primeiras impressões deste creme para pentear da Euseve que é o Glicolic Gloss, creme super gloss. São as minhas primeiras impressões porque eu usei apenas duas vezes até agora. Depois que eu fizer o uso mais prolongado eu volto e venho com uma resenha bem mais completa com toda a minha experiência e opiniões e tudo mais. Agora é primeiras impressões. Usei o que eu já achei, quais foram os primeiros resultados, o que eu já vi de diferente aqui no meu cabelo. Quero lembrar vocês que tem vídeo todos os dias aqui no canal, de segunda a sexta-feira, a princípio ao meio-dia mas se vocês tiverem uma demanda muito grande para que eu troque de horário, estou aberta às sugestões. Então já deixa aí a tua inscrição aqui no canal e também comente alguma coisa só para eu saber que tu passou por aqui. Se tá com preguiça, deixa um emoji e já vai me fazer muito feliz. Eu estava curiosa por toda essa linha que é shampoo, condicionador, máscara, o creme para pentear e também tem um spray que é... como é que é? Acidificante. Eu não sei muito a respeito dos outros produtos da linha, porque assim, eu não tô pesquisando muito e também nem assisti resenhas. Quando eu vi esse lançamento eu sabia que era para cabelos descoloridos e oi, estou na minha fase descolorida. Por isso eu já fiquei bem interessada, né? Já queria ver o resultado desses produtos aqui nos meus fios. Eu já peço para vocês que quiserem me ajudar, é muito importante porque estou enfrentando uma dificuldade também de assistir essa playlist, pelo menos uma vez no dia, assiste essa playlist que tu vai estar assim me ajudando, tu não tem noção. É muito importante que tu faça isso por mim, claro, se tu puder, né? Voltando, quando aconteceu tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, ficou mais difícil de encontrar produtos. O que tinha nos mercados, farmácias, foi acabando e não houve uma reposição de estoque, até porque não tinha como chegar no Rio Grande do Sul. Estamos no inverno, eu vou usar o secador de cabelo, não tem como ficar com a cabeça molhada. Nesse frio de 12, 10, 9 graus, não tem. E usar o secador de cabelo sem protetor térmico, nossa gente, não era uma opção. Então eu saí para encontrar um protetor térmico que fosse barato, que tivesse um preço em conta, mas ao mesmo tempo que eu encontrasse, eu tinha que ficar grata, né? Porque não tinha muitas opções. E aconteceu de eu encontrar esse protetor térmico na farmácia com um precinho bacana, R$19,50. E eu achei um precinho bem em conta, principalmente se a gente analisar a situação pela qual estávamos passando. E como eu sabia que esse creme para pentear tem proteção térmica, eu disse, tá, me salvei. Vou fazer duas coisas, né? Testar a linha que eu estava tão curiosa, ao mesmo tempo que eu vou suprir a minha necessidade de proteção térmica. E a primeira vez que eu lavei, eu já me apaixonei. Bom, começando, compra o produto, tu já vai ver que ele tem cheiro de rica. Ele não tem o cheiro padrão dos produtos de Euseve. Normalmente as linhas comerciais, eles têm um perfuminho padrão. Uma ou outra linha tem um cheirinho especial, que é o caso dessa linha aqui. Gente, é um perfume de cabelo de rica. Sabe aquele tratamento que tu faz no salão caro? Aqueles produtos que tu usa e o cheiro é caro? Então, cabelo de rica. É um perfume bem assim, minha nossa, quanto glamour. E o que me deixou muito feliz e satisfeita é que esse perfume agarra nos fios. Ele é gostosinho e ele fica. Normalmente, quando eu faço escova, os produtos evaporam, evaporam o perfume com o secador. Eu comento isso em praticamente todos os meus vídeos de resenha, Porque eu faço escova e eu vejo muito do perfume ou completamente todo o perfume dos produtos evaporarem na hora de usar o secador. Se eu uso o produto e deixo o cabelo secar naturalmente, o cabelo fica perfumado. Se eu uso o secador, evapora. Não foi o caso. Gente, o meu cabelo ficou muito perfumado. E o quarto, no meu estúdio, onde eu faço escova, ficou perfumado também. Gente, eu fui dormir naquele dia, eu fiz a escova de manhã, de noite eu fui dormir e eu senti o cheirinho do produto no travesseiro, no cabelo. Então, tem um day after perfumado também. Ai, Lu, eu não gosto de perfume, não sei o que. Olha, é um perfume bem agradável. Quando vocês forem comprar, deem uma cheiradinha pra ver se vocês vão curtir o cheirinho. Porque ele, sim, pega nos fios. Gente, eu sou uma pessoa descolorida, né? Então, ainda é mais fácil do perfume não fixar nos fios. E não é o caso. Acho até que isso realmente mostra que ele é efetivo nessa proposta pra cabelos descoloridos, pra cabelos porosos. Outra coisa que eu percebi é na hora de aplicar. Eu saio do banho, né? Tiro aquele excesso de água do cabelo e já aplico um pouquinho do creme pra pentear pra soltar os fios. Quando eu aplico ali um pouquinho, não é muito, ele já solta os fios. Ele já dá uma emoliência, já amolece ali o cabelo, dá uma condicionada boa. E ele tem um toque diferente dos outros cremes pra pentear. Parece mesmo que ele tá meio que selando os fios. É um toque muito gostoso. Tu não sente o cabelo frágil. É bem interessante. Eu fiz ali, desembarassei o cabelo, escovei. Botei a toalha de novo pra tirar mais o excesso de água. Não dá pra esperar o cabelo secar um pouco e papapá, porque tá muito frio. Então, só deixei ali uns 5 minutinhos a toalha, tirando mais o excesso de água. E parti pra fazer a escova. Como que eu fiz a escova? O cabelo já tinha um pouco do creme, então ele já tava soltinho. Eu fui separando as mechas, como normalmente faço. E eu sempre começo aqui da nuca pra frente. Então, conforme eu ia pegando a mecha que eu ia secar, eu aplicava mais um pouquinho do protetor térmico, o creme pra pentear de Euseve. Aplicava das pontas até aqui em cima. Desembarassava e fazia a escova. Ele não é daqueles que acelera o processo de secagem. Senti o cabelo realmente protegido. Senti que ele deu uma recuperada nas pontinhas. Se o meu cabelo tava ali com as pontinhas mais espigadas. E agora elas estão bem jeitosinhas. Sei que foi por conta do protetor térmico, porque foram mudanças que eu percebi depois que eu passei a usá-lo. E, gente, usei duas vezes até agora. E já tô assim, amando. Outra coisa que eu sinto é que o cabelo fica bem liso. Eu faço a minha escova como normalmente eu faço. E ela não tá ficando modelada. Ela tá ficando bem lisa. Mas tem esse diferencial. Acho que ele ajuda. Se tu gosta de uma escova mais lisa, se tu costuma usar chapinha, talvez seja uma boa também. Investir nele, porque ele dá esse aspecto mais liso pro cabelo. O toque é bem agradável. Eu realmente sinto como o cabelo mais selado. Sabe aquele cabelo que é mais áspero por causa da porosidade, as cutículas abertas? Ele realmente trata isso. Eu sinto o cabelo gostosinho, seladinho. Ele não tem mais aquele toque áspero de uma porosidade. Mesmo que o cabelo não esteja no máximo da porosidade, minha nossa, cabelo poroso horrível, o cabelo descolorido sempre tem aquele toquezinho diferente. E esse protetor térmico, o creme pra pentear aqui, tá dando um jeitinho nisso. Na primeira vez que eu usei, eu já senti. Agora, na segunda vez, eu senti com mais intensidade. Então, acredito que ele é aquele tipo de produto que, conforme eu uso, ele vai trazendo mais e mais benefícios pro cabelo. Não esqueçam que esse é um vídeo de primeiras impressões. Depois de um bom tempo de uso, eu vou voltar e trazer aqui toda a minha experiência com esse creme pra pentear, que é também um protetor térmico. Lembro vocês, vou deixar linkado na tela final desse vídeo, a playlist. E se vocês assistirem essa playlist, vocês estarão me ajudando muito. Deixem um comentário, mesmo que seja apenas no primeiro vídeo da playlist ali. Lu, tô aqui pra ajudar, assistindo pra ajudar. Que daí eu vou printar e te agradecer aqui nos próximos vídeos. Isso é muito importante pra mim. Fiquem todos com Deus, se mantém saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo. Música Música